Acontecerá neste final de semana 22 do 10, os jogos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Municipal de Confresa. Os jogos acontecerão no Estádio Municipal. Às 8 horas da manhã, acontecerá a partida entre a equipe do Confresa versus a equipe do Pavilhão. O primeiro jogo que aconteceu no dia 30 do 9, teve um placar de 4 a 2 para a equipe do Confresa. Às 10 horas da manhã, acontecerá a partida entre a equipe do Juventude Esporte Clube versus a equipe Panamê. O resultado da primeira partida, que também aconteceu no dia 30 do 9, foi de 11 a 2 para a equipe do Juventude. Às 14 horas, acontecerá a partida entre o Atalanta versus o Córrego da Onça. O resultado da primeira partida foi 5 a 2 para a equipe do Atalanta. Às 14 horas, acontecerá a partida entre a equipe do Estrela versus a equipe União Tapirapé. O resultado da primeira partida, que também aconteceu no dia 30 do 9, foi de 5 a 1 para a equipe do Estrela de Confresa.